Continuando o assunto, eu depois de tudo isso, acontecer eu postei esses vídeos. No primeiro vídeo, minha amiga chamada Anna Kitty, tinha terminado a amizade, mas ela viu o seu erro e voltou, a ser minha amiga. No terceiro vídeo, Nina comentou isso. Sim, ela tinha falado, para mim desculpar ela, mas qual foi o problema? Ela tinha comentado isso. Sim, ela só queria, que eu a desculpa se, para não ganhar reira. Não, eu não a perdoei, porque não quero, ficar com pessoas, que querem só, o bem delas, ok? Alguns dias foram, passando e Nina postou isso. Esse vídeo foi o, suficiente para, meus ex-amigos fizerem, vídeo me matando. Eu sinceramente achei isso errado, porque eu não fiz nenhum vídeo, a matandos. Agora essa mensagem é para Magna. Eu nunca quis seu mal. Magna, eu só queria, que você fosse minha, amiga ainda. Eu também nunca fiz um, vídeo te matando. Mensagem para MiriDog. Eu sei que eu te desculpei, mas ainda vou falar de você. Eu não falei nada sobre, você até agora e você vi. Com aquele vídeo do nada, eu nunca fiz um vídeo, te matando. E a mesma coisa para, a Nina que horas eu, disse que eu ficaria feliz. Se você morresse, nenhuma vez. Magna, eu não fiz nada, nada para você, para que você vai fazer, aquele vídeo. E também eu não destruí, nada seu canal. E eu me lembro muito bem, quando você tava, me falando que iria, desistir do canal. Por causa que, era difícil fazer, vídeo porque você, tinha escola etc. Não, eu não queria, ter terminado a, amizade com a Nina, mas ela foi tóxica, comigo. Então foi isso.